Oi gente, bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Hollywood Macs. Se você não é inscrito, eu me convido a se inscrever no nosso canal. Tô trazendo aí pra vocês mais algumas fotinhas de Chicago PD da temporada 10. Nós estamos conseguindo algumas fotos aí que vão liberando, que o pessoal vai tirando ali de celular e nós colocamos aqui pra vocês. E eu vou colocando aqui essas fotos que a gente consegue pra vocês irem acompanhando aí e tentando matar um pouco da saudade e da curiosidade, né? Curiosidade que tá matando a galera aí, né? Mas gente, tá chegando em dia 21 de setembro. Chicago PD, décima temporada, Voit Companhia e a gente vai curtir essa galera. Então, essas fotinhas aí que eu tô trazendo pra vocês, vocês vão acompanhando, tá? São várias fotos aí deles, das gravações, das filmagens e tudo mais, né? Então, sempre com o vídeo, uma nova foto das gravações, eu trago pra vocês como essas que eu consegui. Tudo bem? Então, espero que vocês curtam as nossas imagens aí de Chicago PD. Então, essas fotinhas aí que eu tô trazendo pra vocês, tá? Sempre que saem novas imagens, eu trago pra vocês. E assim que sair a sinopse do primeiro episódio da temporada 10, eu trago aqui pra vocês. Valeu, galera! Forte abraço no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.